Eu tornei-me amiga da Aida na década de 80, na RTP, onde trabalhámos as duas. Simpatizei sempre com ela por ser uma pessoa muito viva, muito alegre, muito feliz. Olha, a alegria dela, o gosto pela vida, a paixão que ela tinha por viajar, por conhecer coisas, pela comida, por todas as coisas boas da vida, a Aida adorava. O primeiro momento em que eu achei que a Aida estava sem ser já exatamente a Aida que eu conhecia foi numa viagem que fizemos e que ficámos num quarto de hotel juntas e que eu começo a perceber que a Aida tem uma conversa muito repetida. Numa última viagem que fizemos, a filha me disse, a minha mãe vai fazer esta viagem ainda em junho, consigo, mas a de outubro já não vai porque vai sair de casa, vai estar em casa de alguém. Continuo a achar que sempre que me seja possível ir ver a Aida e vê-la, ela fica contente porque nos vê, porque eu acho que nós devemos, na realidade, mesmo quando as pessoas estão fora daquilo que nós consideramos que é um mundo normal, não devemos deixar de estar com as pessoas e de as ajudar e de continuarmos a ser amigos delas e fazermos qualquer coisa por elas. Nesta fase difícil da vida dela, tudo se deve fazer para lhe tentar amenizar a situação e tentá-la trazer, se possível, junto das pessoas de quem ela gosta ou de quem ela pelo menos gostou, algumas lembranças ela há de ter de nós. E mantém-se a vontade de a ver e de a sentir e de tentar levar-lhe o chocolate que ela gosta ou as palavras cruzadas para ela fazer. O facto de ela não me reconhecer a mim dá-me desgosto, dá-me pena, mas eu reconheço a ela. E da minha parte, há qualquer coisa que eu possa fazer pela Aida e eu estou sempre disponível. Não devemos deixar de estar com as pessoas e de as ajudar e de continuarmos a ser amigos delas e fazermos qualquer coisa por elas. Podemos pensar que a amizade se sustenta na memória, porque é maravilhoso recuperarmos os melhores momentos, quando ultrapassámos um obstáculo, quando fizemos... Aquela viagem, quando rimos juntos, quando chorámos, quando celebrámos. Mas a amizade é muito mais... Muito mais do que a nossa capacidade de recordar. O que nos une são os sentimentos, são os laços que construímos ao longo dos anos. Ser amigo é continuar presente e disponível para compreender e apoiar. Qualquer um de nós pode vir a desenvolver demência. Posso ser eu ou o Nuno. Posso ser eu, pode ser a Silvia. Nessa altura temos que continuar atentos, unidas e próximas. Uma vez amigos, sempre amigos. Uma vez amigas, sempre amigas. Na saúde e na demência. Na saúde e na demência.